Margon, 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 ele tá aí, ó, ele tá aí, tá descendo Margon, sai daí, sai daí, os caras tá descendo, mano, os caras tá indo aí, Margon Aqui não dá não, nem vem, nem vem, vai pro outro lado, vai pro outro lado, sai daí, velho Meu Deus do céu, o que você vai fazer aqui, Margon, caramba, se esconde dos caras, velho Se esconde, olha lá Olha lá o cara, olha lá Se esconde filha de uma mãe, cara, boca o C Esse abuí tá se achando, musculosudos, cara, cara, boca o C Você fica falando muito, vou te derrubar daqui, te deu uma pesada no C, te deu uma pesada no C Ele falou, vai, vai Mano, a polícia não vai chegar não, mano A polícia não vai chegar não, velho O que será que você tem que fazer pra lá Então vai, 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 já vai se escondendo, já vai, vai, vai Vai, ô gordinho, filha da mãe, tá comendo muito chips e Coca-Cola Vai escondido, mano, vai escondido, cadê os caras? Mano, aquele cara é estranho, mano, o cara usa corrente, usa tudo, irmão Eu uso, mas não tem problema de cabeça, né, mano Precisa ser certo a cabeça pra usar corrente Mas, mano, você sabe o que acontece, Margon? Esse cara aí é um dos trabalhadores que trabalhou nessa firma É, e aí ele está... É, mas eu não sou normal? Ah, aqui não dá certo, tô com medo, se é que eu ando com... Ah, vai cagar na lata, enferrujada, rapaz Cagar na lata, o C só não é mais bobo, porque não tem doido do C Se tivesse doido C, você era mais bobo Os caras estão tirando o bagulho lá dentro, Margon, você esconde, esconde Pá, 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 o cara está... Margon, meu Deus do céu Os caras estão tirando alguma coisa lá dentro, acho que eu estou O caixão que tinha um corpo, ó O caixão que tinha um corpo Ué, parece que os caras... Os caras estão fazendo tipo... Mano, os caras têm problema, mano A polícia vai vir, vai ter que levar isso para o hospício Nossa, você está jogando o caixão dentro do crematório, velho Meu Deus do céu O cara está dançando tiktok, parece, essas porra, velho Margon Achei um cara mais baitoulo que eu sei, esses caras O que esses caras fez, mano? Eles foram para lá, mano Tá queimando o que tem dentro? Tira, Margon, tira É um corpo, mano É um corpo, mano Meu Deus do céu, velho Os caras queimaram um corpo aqui, mano Meu Deus do céu, velho Nossa, mano Meu Deus do céu Eu acho que tinha um corpo ali, velho Eu acho que tinha um corpo ali, Margon Cadê os caras, Margon? Sai daí, mano Sai daí, vamos seguir esses caras, mano Esses caras têm que ser presos, irmão Esses caras têm que ser punidos, mano Vem, Margon Vem, Margon Meu Deus do céu, mano Isso é uma crueldade, velho Só que a hora que nós voltamos não tinha mais gente ali Margon, vem Vem, Margon Os caras estão ali, os caras estão ali Eles estão entrando na passagem, Margon Eles estão entrando lá na passagem, subterrânea Vocês entram lá dentro, não é tranca isso Vocês entram lá dentro, não é tranca isso Cadê? Os caras estão ali dentro, Margon Os caras estão ali dentro, Margon Os caras estão aqui dentro, mano Tranquise, tranquise, tranquise Peraí que eu vou ver o que você está fazendo Dá a lanterna, cadê a lanterna? Taca não, mano, taca não, você é louco Taca não, mano Batar esses caras aí Eu achei que você ia tacar em mim, mano Porra Taca esses caras, você é vergonha Quem quer aquela vítima, o que é isso? Vai lá Tira a mão de mim, porra Eles vão pegar você aí, filho Eles sabem que você está aí Não pega Não pega, nem meu pé eles não pegam aqui Não pega, eles vão brincando para você ver Vou descer lá Vai, desce então Cadê a lanterna, pega a lanterna Hã? Eu acho que ele está fazendo troca-troca Sabe por quê? Eu vi eles fazendo sinal lá Cadê a lanterna? Eu vi eles fazendo troca Ele estava dando sinal de troca-troca Os dois lá Pega a lanterna, mano Pelo amor de Deus Pega a lanterna, rapaz Ai meu pé Nossa Os caras estão querendo sair aqui Segura, segura Sobe aqui que senão ele vai jogar lá em cima Lá se ele der um pulo Para de apertar meu peito, cara Sai, seu viadinho Segura, segura Trancamos, é isso? Pega esse ferro aqui pra apanhar aqui de travessado Põe aí Não vai adiantar nada isso aí, mano Segura aí que eu vou Fica aí, fica aí que eu vou achar alguma coisa Fica aí Os caras estão dentro da passagem, mano Esses caras aí estavam fazendo alguma coisa cruel ali, mano Estavam trancando os caras ali, velho Segura aí, Renato Segura aí, segura aí Meu Deus do céu Vambora Nós temos que chamar a polícia pra eles, mano Que não vão Então vambora, então Você vai ficar aí? Você fica Ixi, tá trancado aqui, velho Pro outro lado Vai, vai, corre, mano Corre, velho Chegou, chegou, não chegou? Hã? A polícia chegou ali, ó Chegou Chegou a polícia, mano Nossa, não vou nem gravar Não vou nem gravar, não grava, não Calma, 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 calma Nós tá sem arma Nós que ligou, nós que ligou pra vocês Nós que ligou Deita, Renato Deita no chão Não, não, não Eu vou pra cá Não vou pra cá Não vou pra cá Não vou pra cá Não vou pra cá Não, não Não, não Tão gravando Tá baixado Tá baixado Tá baixado Tchau Tchau Tchau